Eu saí de 70K para 192K. Provamos que, com garra, com vontade, quem faz sempre tem o resultado que busca. É uma sensação de não estar sozinha, de fazer parte de algo, compartilhar com pessoas que têm as minhas experiências. A gente conseguiu reerguer a empresa, com a campanha de venda, e ainda conseguimos continuar com o nosso faturamento e ganhamos duas placas maravilhosas. O evento da mentoria, para mim, é, primeiro, aprendizado. Você estar com pessoas que é o que você quer alcançar, é o que você quer ser. Eu aprendi demais com a mentoria. É ótimo ter essa equipe de especialistas com a gente. Com esse ambiente que a mentoria cria, fica muito mais fácil. Participar da mentoria Impacto traz todo um conhecimento, um network de negócios que a gente não aprende em qualquer lugar. Mostra a garra, mostra que você pode conseguir, que o seu negócio está vivo e reacende a paixão que você tem por ele. E é uma experiência única, é muito conhecimento. Estar ao lado de pessoas profissionais que tiveram tantos resultados e poder colher o resultado junto com eles é maravilhoso.